Jantipessoas, Vitor Dias aqui do canal Lego Maker, diretamente do estúdio Solskja Dite. Seguindo essa ideia de fazer pernas para o R2D2, vamos fazer mais esse upgrade nesse R2D2 preto, que eu não sei qual é o nome dele. E já aproveitam, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Bebam água, aqui, bebam água e sigam-me os bons! Então, pessoas, vamos começar fazendo as pernas. Esse aqui, esse moque já é uma criação minha, diferente do outro que foi inspirado, né? Mas foi uma criação minha inspirada no outro que me inspirou, né? Vamos usar essa peça aqui com oito encaixes, né? Para fazer ninho, alguma coisa assim, e também robôs do tipo aranha. Eu vou mostrar como se faz uma perna, porque as outras quatro são exatamente iguais, só vai mudar esse acabamentinho aqui. Então, a primeira coisa que vamos fazer é pegar essa peça aqui, que é um encaixe com o rolete ali no meio e esse encaixezinho aqui que é na vertical. Vamos colocar aqui na ponta esse encaixezinho de forma horizontal. É o encaixe certo que vai ficar nessa coisinha aqui, né, gente? Aqui na ponta a gente já coloca esse acabamento vermelhinho. Duas das patas vocês vão usar esse acabamento vermelho, em outras duas vocês vão usar o acabamento amarelo. Pegamos dois desses cilindrinhos, colocamos um em cima do outro assim, e colocamos aqui embaixo da perninha do robô. Será um tipo um robô caranguejo, alguma coisa assim. E aqui embaixo, para finalizar, vamos usar esses circulozinhos aqui, né? Colocamos aqui e beleza. Agora encaixamos os quatro como a gente quiser, né? Eu vou colocá-los de forma encontrada, mas perpendicular. Aqui e aqui. Diferente do outro que tinha os bracinhos, esse aqui será só as pernas, e ele também não vai ter a partezinha aqui do meio que vai girar, porque ele pode girar usando as pernas, né? Enfim, não precisa de dois movimentos. Agora, com as perninhas prontas, eu já vou mostrar para vocês como fazer as armas e o dorso. As armas, o corpo do robô, a gente já vai usar o R2, né? Com as perninhas prontas, já vou mostrar para vocês como fazer o resto. Então, pessoas, vamos começar aqui. Já peguei o corpo do R2D2 negro, eu não sei que R2 é esse aqui, eu sei que não é o R2 negro, mas eu chamo ele de R2 do mal. Enfim. Mesma coisa, só que vamos usar agora um pino, um pino com as duas extremidades retas, né? Não vamos usar aquele com cruzeta. Encaixa um aqui, encaixamos o outro aqui. De um lado, vamos colocar essa pecinha furadinha aqui, que pode ser tanto desse jeito como desse jeito aqui, vocês que vão escolher. Eu vou deixar assim para trás, porque aqui será um braço que vocês podem fazê-lo de duas formas. Vamos pegar esse Lzinho, que é o contrário, né? Ele tem os encaixes para cima, né? Vamos colocar dessa forma aqui. E vamos pegar duas dessas arminhas aqui, que são aquelas arminhas normais que atiram. Eu não vou atirar agora, porque... Eu vou atirar assim. Podem ver, elas atiram. Não é um tiro muito poderoso, mas elas atiram. Enfim. Aí vocês podem escolher, se vocês vão encaixar nesse buraquinho, vão encaixar o cabinho delas nesse buraquinho aqui, e deixar as duas desse jeito, assim, para o alto. Ou se farão como eu fiz aí na Thumbnail, de encaixar as duas aqui nesse encaixe. e deixá-las desse jeito assim. E se vão deixá-las desse jeito aqui na reta. E agora, para o vídeo, eu vou deixar do outro jeito. Para fazer as coisas de forma diferente sempre. Prontinho. Enfim. Para o outro braço aqui, vamos pegar essa peça, que é a mesma que a gente usou ali para fazer o braço do outro R2. Vamos colocá-la aqui nesse encaixe direto. Podem ver, ela encaixa certinho. Eu não lembro se isso é técnica proibida ou não. Eu acho que não. Aqui, para dar um detalhe, vamos colocar dois desses botõezinhos transparentes. Como se fossem duas luzes. Aqui atrás, vamos colocar essa marchinha, controle para servir como se fosse a antena da arminha. E, peraí, esqueci. Antes disso, a gente vai colocar esse pininho aqui atrás, esse conezinho. E daí, sim, a gente coloca essa aqui. para dar um tamanho maior para a arma. Aqui na frente, vamos pegar esse encaixezinho, que ele tem essa partezinha menor. encaixamos a parte menor aqui na boca da arma e colocamos esse cilindrinho aqui com o furo aqui na ponta. Faço isso só para dar essa diferença. Faço isso só para dar essa diferencinha aqui, para deixar minha mais visualmente mais bonita. E agora é simples, né, pessoal? Pegamos ele e encaixamos aqui no nosso corpinho. E é isso, pessoal. Está aqui pronto o nosso R2 caranguejo. Dá para usar numa rinha entre um R2 e o outro, né? Se quiserem, esse aqui tem mais... Eu foquei ele mais nas armas, né? De longa distância, essas coisas. E o outro pode ser usado tanto para suporte, como... Como para algo mais... Um trabalho mais de casa, alguma coisa assim. É como eu falei, esse aqui foi cria do outro, né? Que foi baseado no trabalho lá do canal que eu já deixei no outro vídeo, né? E é isso. Muito obrigado, pessoal. Curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, prestigiem o trabalho dos apoiadores e até a próxima! Valeu! Tchau!